O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da diversidade. Quando a diversidade bate a porta, é natural sentir medo e incerteza sobre o que fazer. Nesses momentos, é importante lembrar que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa torre segura. Ele é a nossa proteção e o nosso guia, nos dando força e coragem para enfrentar qualquer desafio. Muitas vezes nos sentimos oprimidos pelas circunstâncias da vida. Pode ser uma doença, uma perda, uma crise financeira, ou qualquer outra situação difícil que nos faça sentir impotentes. Nessas horas, é importante lembrar que o Senhor está ao nosso lado e é capaz de nos dar a força que precisamos para superar qualquer dificuldade. A Bíblia nos ensina que o Senhor é nosso refúgio em tempos de aflição. Ele é a nossa fortaleza e nossa proteção, nos guardando do mal e nos dando paz e conforto. Quando confiamos nele, podemos descansar sabendo que estamos em boas mãos e que ele cuidará de nós. Além disso, quando nos sentimos seguros em Deus, somos capazes de enfrentar a adversidade com coragem e esperança. Sabemos que mesmo que as coisas pareçam difíceis agora, o Senhor é fiel e tem um propósito para tudo o que acontece em nossa vida. Ele pode transformar a nossa dor em algo bom e nos ajudar a crescer e amadurecer como pessoa. Portanto, quando nos sentirmos oprimidos e sem saída, podemos buscar refúgio no Senhor. Ele é a nossa torre segura e a nossa proteção, e está sempre disposto a nos ajudar e a nos guiar. Que possamos confiar nele em todos os momentos, sabendo que ele é fiel e poderoso para nos proteger do mal.